Já reparou que tá ficando cada vez mais fácil fazer uma festa com os amigos? Nem precisa mais pegar fila em boate nem casa de show. Pois é, imagina aí, uma noite de muita música, comida, bebida, com comodidade e ainda dando um passeio por Fortaleza. Isso é possível e você vai ver como na reportagem de Thaís Lopes. Por onde ele passa chama a atenção, é uma atração nas ruas da cidade. Esse não é um ônibus qualquer. O visual descontraído, descolado, com jogos de luzes e música animada, entrega o jogo. Mesmo pra quem está de fora. É um ônibus balada. Um cenário perfeito para festas ambulantes. Só por fora sim é uma balada. Imaginem dentro, deve ser tudo de bom. O clima de descontração continua dentro do veículo. Não é à toa que ele se chama ônibus balada. É que aqui dentro vai acontecer uma festa de amigos, com direito a um bar, discoteca, muita diversão. E o CETV veio acompanhar como tudo isso funciona. Vamos lá, gente! O serviço é uma novidade na cidade. Só existe há três meses. Por aqui, muita gente nem conhece ainda. Mas em outros estados e até países, ônibus balada já virou febre. Nós cobramos, o nosso pacote é por hora, né? Independente se você bota 10, 20, 30. O ônibus cabe até 70 pessoas. Eu cobro por hora. Aí você faz como você pretender, como você quiser. O percurso, quem escolhe, como é que é? É, geralmente eu gosto de passar na orla, né? Mas eu percurso, se quiser parar em algum canto, quiser contratar um ônibus. Eu tenho uma casa de praia e tal, queria uma boate, mas não dá pra fazer aqui em casa. Dá pra parar em frente daqui em casa e fazer uma boate aqui em frente daqui em casa. Basta em frente da sua casa, não tem problema. O ônibus balança bastante, mas tem essas barras aqui que facilitam a hora de dançar. Vamos lá, gente! Tranquilo e calmo. Dá pra dançar até o chão, sem perigo de cair. Do lado de dentro, é possível ver toda a movimentação nas ruas. Uma balada no trânsito. Suzy já quer vir uma segunda vez. Muito divertido. A gente tá pensando em até casar, fazer a recepção aqui. No cantinho, o DJ anima a festa. E a música, quem escolhe é o cliente. DJ, solta aí o levo, leve. É pra já. E a animação não é só do público da festa, não. Quem trabalha também tem que estar animado, né, Nelly? Com certeza. Animação 100%. Você dividiu e se empolgou junto com o cliente. E aí, você faz o quê? Fica dançando, anima o pessoal? Como é que é? A gente aqui faz a degustação das bebidas, drinks, o cliente fica satisfeito e curte a festa com segurança. De um ônibus para uma limousine. Aqui também tem festa, mas as convidadas dessa vez só têm nove aninhos. Vamos lá, gente! Mas todo o requinte e glamour da limousine são pra todas as idades. O serviço é cobrado por hora de passeio. Aqui, acontecem desde festas de formatura até aniversários de crianças. A gente tem três tipos de limousines bem diferentes umas das outras. Mas o serviço sempre é o mesmo, com relação a seguranças, decorações. E todas estão voltadas de acordo com a idade de quem está utilizando o veículo. Se são menininhas, se são adultos, se são mulheres. Então a gente se volta pra quem vai utilizar o veículo. E o cenário da festa vai de acordo com o público. Dessa vez, como são crianças, aqui o cenário é como se fosse das bonecas princesas. E elas estão adorando. Marina, o que você está gostando tanto aqui? Aqui que tem um bocado de coisas, comidinhas. As minhas amigas fizeram a destruição aqui dentro. A gente brinca, come. A gente... É legal porque tem essa decoração. É muito legal aqui. Melhor ter uma festa dessa em casa ou no limousine? Na limousine. Por hoje é só. Você fica agora com o Globo Esporte. Uma boa tarde pra você. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta a se ver amanhã ao meio-dia. Abraço! A gente volta a se ver amanhã ao meio-dia. CETV, primeira edição.